Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Tchau, silêncio vai com Deus! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, o Balanço Geral pra inaugurar a semana, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento Sim, na pegada do BG! Vem, 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 vem! Balanço Geral, com o Nicomedes Felício Isso mesmo, eu aqui, você aí, parceria que deu certo, graças a Deus Não me abandone, vem comigo, segunda-feira, 30 de outubro de 2023 E o BG já está numa com imagens ao vivasso da nossa super câmera O Pico da Ibituruna Mostrando aí, tá no fundo do Distrito Industrial Um pouquinho direito do Distrito, aquele complexo de bairros, né? Como cresceu, né? Vila União, Penha, Tiradentes, né? Vitória, olha! E cresceu demais! Mas em destaque aí, Jardim Alice, estampado aí, ó JK123, um pedaço de Santa Rita Aeroporto, do lado do aeroporto ali, ó, cemitério, né? Lamoni, é melhor não mostrar esse trem, não, né? Tem o Castanheira também, um pedaço dele Castanheira 1 e Castanheira 2 Aqui em Valadás, os bairros chamam assim, né? Morada do Vale, 1, 2, 3 Castanheira, 1, 2 JK, 1, 2, 3 É, os nomes, tudo assim, 1, 2, 3 Tipo, hã? Nova Vila Bretas e Vila Bretas aqui Tem também o Argens da Câmara instalada no prédio da TV Leste Mostrando a BR-116 e ao fundo a Pedra Negra Pico da Ibituruna Eita, nós! A ponte lá, ó, ó Tá normal, né? Normal, normal, normal Fluindo, fluindo, fluindo Aí, 116 Você que tá indo, hein, pro lado do Caratinga Negócio de um pedágio aí, hein? É, não custa nada avisar A temperatura pode chegar hoje a 38 graus 38 graus Humidade relativa do avarinho de 30 e 74% Misericórdia Vem comigo que tem informação no ar E o balaio tá cheio, ó